Na hora que esse filho da puta apareceu que saia a arma aqui em casa, eu fui carlinho de sentar um pouco. Porque a gente faz o vídeo das armas, mas a gente mostra elas pessoalmente. Cara, eu tenho uma questão muito forte com isso. Eu não gosto de ficar pegando foto na internet, eu não gosto de ficar pegando trecho dos outros. E quando acontece isso, eu cito a pessoa. E ali o pessoal pede assim, ah, faz um vídeo da arma tal. Se eu não tiver arma, eu não vou fazer o vídeo. Porque, pelo menos se eu não manusear o bagulho, pra que eu vou falar? Não tem porque eu falar. É uma coisa que você criticar um livro que você não leu. É a mesma coisa que você fala que é comediante e não faz os outros rir. Ou o cara virar pra você e falar assim, ah, o fulano de tal falou, falou isso, a arma é foda. Mas e aí, você já pegou lá na mão? Você já manuseou? Você já utilizou? Ele não atirou elas ainda, né? Eu atirei todas. Eu nem atirei, não vou atirar. Vai sim, vai sim. Vai ter ninguém que vai atirar elas. Bruno, obrigado, velho. De coração, obrigado mesmo. Você confia demais no Carlinho. Então vamos lá. Essa aqui é a minifex. Deixa eu pegar esse treco. Vai lá. Aí isso aqui... Vai fazer? Ela usa silenciador. Sim. Porque essa aqui é em 300 blackout. Ela é em 300 blackout, seria um rifle até pra 200 metros. Precisão. Coroa é rebatível. Coroa é rebatível. Mas vamos... Rebate a coroa dela, né? Ela bate a coroa dela e vai pro lado do bolt, ó. Pra travar o bolt. Não tem que ir. E aí você fica com esse pacote na sua mochila. Vamos medir ela. Vou pegar ela mais aqui. Olha. 41. 41 centímetro por 29 de altura. Isso daí é um rifle de caça se levando na sua mochila, enquanto você caminha na floresta ou subir na montanha, do lado da Maxine. A Maxine é maior que ela. 762 por 39 na Maxine. 300 blackout no rifle de caça da Kill. Simplesmente uma das armas mais incríveis que eu já vi. E você vai comprar daqui a pouco. Eu te conheço. Ou nada. Tô sem dinheiro. Aham. Dinheiro na mão do Eric. Que é igual coceiro na bunda de macaco. Não acaba nunca. Mas tá aí, ó. Pra galera que quer ver. A galera do Brásio que gosta de coisa. Eu acho que tem muita gente que nem conhece. Não. Se gosta de coisa fina, tá aqui, ó. No canal do Mício Peludo. Uma explosão de pelos na sua boca. Só que aí, ó. Aqui, ó. Na mão. Não na internet. Não na fotinha de internet. Não na fotinha de piada. Na mão. E vamos fazer vídeo dela tirando, tá? Que negócio incrível, né, cara? Você para pra pensar, tipo... Você vai com essa bota aí, isso na tua mochila, velho. Aí você vai com a tua arma de defesa. Vai com spray de urso. Cara, carregando isso. Arma de defesa? Cara, isso aqui é do tamanho de uma 500 do Smith & Wesson. Essa arma é feita pra usar silenciador. Eu tava falando semana passada de... Cali de Kraska 350 Legend. E... Essa aqui seria a versão de grife total pra caça. Essa arma mede, sem silenciador. Sem silencioso dela. Que é integrado nela. 68 centímetros. Com a coronha irrebatível, que o cara tá numa mochila, subindo uma montanha pra fazer uma caça. 41 centímetros. Isso aqui é um bolt action. Vamos lá. Vou começar falando da escopo. Na hora que eu ver essa escopo, tira esse treco da minha frente que eu sou dono de... Você viu? O AK, caralho, a gente tava filmando. Que é o da... Ainda bem que caiu só o AK, velho. É... O Frank C é mais bonito que ele montou. E não é porque eu tô falando que, tipo assim, eu não quero riscar. Isso aqui aguenta pancada pra um caralho. Esse escopo aguenta, eu acho que, 30 G de aceleração. É um escopo G-Cell. É da Geisel Olimetics. O pessoal fala G-Cell, Geisel, Gris, G-Cell. G-Cell, o que for, Geisel, o que for, G-Cell. É um pra seis. É um pra seis. 26 de obturador. De obturador. É... Maltz integral. E quanto que vai lançar a escopo? Essa escopo foi 1.300 dólares. Sem o mal. O mal dela foi 199 dólares. Não é o escopo dos mais caros. Não. Mas é perto do que a gente compra. Dá pra comprar umas 10. Sim, mas qual é a sacada desse escopo pra essa arma? Ela não é uma arma com cano muito longo. É precisa? Sim, precisa pro caralho. Dentro do escopo de 200 metros. Porque ela é trabalhada. Sim, sim. E esse escopo é perfeito pra ela. O muzzle brake é específico pro silenciador que ela vem. Todas elas já vem. Todas as da Kill já vem com esse muzzle brake preparado pro silencioso deles. Inclusive eu pedi um que tá pra chegar, acho que mês que vem. Já faz um ano. Já faz uns 8 meses que eu pedi. Que demora um pouco pra chegar o silencioso. Que eu pedi o Trash Panda. Agora, cara, e essa arma é um negócio tão incrível, mas tão incrível. Olha lá. Na Rony Becker, que é a mesma marca, pode ficar com a cor bem parecida. Olha lá. Ah, isso aí eu uso o mesmo. Ah, é o mesmo. É o mesmo. É tudo padronizado. É tudo padronizado. Você pega, você tira o silencioso daqui e você bota aqui. Tanto que os dois são 300 blackouts. Por isso que ele comprou esse jogo, entendeu? Ah, eu disse que ia me sacado nisso, cara. O silencioso serve nas duas. Serve nas duas. Modularidade. Modularidade. Isso aqui é modularidade pura, cara. O pessoal vai estar vendo o vídeo dela aproximado agora. Tipo, eu não consigo nem descrever o quão incrível é essa arma, tipo assim, em acabamento. Abre o bolt dela. Aí o bolt dela é lindo. Tem uma história aqui nos Estados Unidos, cara, que vem aquele dia que o Bruno foi com a gente lá na ONU The Best, que eu comprei aquelas duas armas velhas, que ele falou assim, como é que você achou esses trecos aí por seis horas? É essa, o Bruno The Best. Foi aquele dia que ele comprou essa, sim. Ele comprou essa, eu comprei uma Craig Jorgensen, que foi o primeiro riff de repetição, e eu comprei aquela 12 de bolt, aquela 16 de bolt action. O Craig Jorgensen ficou louco quando viu. Ficou. O Craig Jorgensen era considerado a ação mais incrível existente até hoje. porque você cicla ele desse jeito. Nenhum riffle faz isso. Esse fez. E aí, tipo, você tem que travar, né? Travou, segura. Vai passar raiva. Deixa eu ficar nervoso. Vai passar raiva. Vai passar raiva porque é sacanagem esse gatinho. 2.4. 5.9. Porém, ele é um gatilho de 2 estágio. Aí ele é duplo estágio. Aí você puxa, você vai sentir ele dando o primeiro estalinho, aí é, depois é um cabelinho. Um cabelinho, é cheio. 2.4. Aí você vê também o trabalho da arma. Ele vai passar a arma pra vocês aí, já deve ter passado em close. É um pistol. É um pistol. É tem brace. Tem brace. Seguindo as regras americanas. Seguindo as regras americanas, eu não posso deixar de falar isso, porque o cano dele é somente 5.5 polegadas. Não, 6. Esse é 6. 6. Esse é 6 polegadas. Só que tem uma precisão absurda. 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 É uma arma, tipo, garantida submoa. É uma arma maravilhosa. Eu tô repetindo submoa, mas pra mim, como eu não ativo de precisão, eu não sei a especificação técnica disso. A gente tá mostrando a arma. Sim, eu também não sou atirador de precisão. Eu gosto de brincar. Eu tô admirado da construção, cara. A construção dela é... Não é você que entende bastante de usinagem, disso tudo, né, Kiel? Cara, tipo... Você estudou isso? Vendo meu pai, meu pai trabalhou com usinagem a vida inteira, tipo... Eles têm uma solução tão genial. Eu não ia chegar nisso nunca, tipo... Como eles eliminaram o... Peso? Não, o... O Bolt Release, o cat do Bolt aqui, eles usinaram tudo, então ficou só uma fina parede por dentro, aliviando o preso. Tem todo o fluxo do Bolt, é tudo acompanhado. O próprio corpo do Bolt aqui atrás tem um guarda-pó pra proteger quando o Bolt estiver fechado. Tipo, é um negócio tão bem feito... É... Apesar de ser muito parecido... Ele tem uma cobertura por cima do Bolt. Apesar de ser muito parecido com a E15, ele é um design todo novo. Todo novo. E o Bolt fecha muito macio, cara. Você vai tirar muito bem, ela é muito passada de tirar. Eu fico imaginando você caçando com isso. E olha o tamanho do botão de você tirar o magravinho dela. Não, é genial. É... É... Tá bem ali no dedo. Carlinho, imagina você caçando com isso. Tipo, a galera... É, tá aqui, ó. Tira. Tira a mão, caralho! E outra coisa interessante. Esse aqui é de cinco tiros. Existe maior, às vezes não comprou não. Não, isso aqui é de três tiros. Três. Três tiros. É... Tem a limitação para caçar. Acho que o máximo é cinco, mas todo estado aceita três. Então, tipo, ele solta um negócio... Não tô montando errado isso aqui, cara. E vai mostrar também que ele também tem um pequeno funil. Não é tão grande igual as das R-15, mas ó... É bem... É uma... É uma arma muito leve aqui. Peraí como tem um balanço aqui com a presa estreia agora. Esse pacote, o cara que tá fazendo um hike, caçando em montanha, com um pacotinho desse... É muito difícil dar um tiro assim de 200 metros em montanha. Porque se tá muito longo, o cara não vai abater a longa distância. Porque vai ficar difícil pro cara ir buscar a presa depois. Se não me engano, o tiro dela até mais que 200 metros. É... É que eu... De repente, a munição específica de caça... Mas tipo assim, vamos falar 200 metros... Com o que a gente conhece de 300 blackout. Cara, isso aí é um pacote pra caça, é genial, cara. É muito... Cara, é muito compacto. É muito compacto. É muito... O rio de caça é muito compacto. É muito... Tá aí, ó. É muito compacto. Aqui está na mão, viu? O Supra Sumo. Isso aqui é o que tem de mais... Não vou falar o que tem de mais caro, porque tem coisa muito mais caro. Sim, sim, mais moderno. Mas eu acho que de modernidade, você falou bem, modernidade pra caça e... E defesa... E defesa... Isso aqui é uma grife, né? Principalmente essa Rony Badger aqui, ela tira como arma de grife mesmo. É, a Louis Vuitton das armas. Vamos botar assim. Essa mini fixe e a Rony Badger daqui, o anjo pra mim é o que tem de mais... Isso, hein? E se eu falar que a fixe, põe ela aqui em cima, a fixe, ela é idêntica a ela, idêntica a essa aqui, o lower dela, tudo, porém ela é dessa altura. Ela em si é um pouco maior, mas... Mas eu tô bom, cara, isso aqui é como arma de caça, você fecha a coronha, põe na tua mochilinha, você não tem peso nenhum, velho. Absurdo, né? Cara, é... Tio, tipo, não tem nada mais pica que isso. Mais alguma dúvida dos rifles? Tem mais alguma coisa pra mostrar? Cara, eu gostaria até de falar mais, mas, tipo, é tão incrível, tipo, eu não tenho mal o que falar, é tão novo, é tão revolucionário, é recente no mercado isso aí. É, tipo, ele traz muita novidade, cara. É basicamente uma indústria com um conhecimento muito forte, e você vê que atende muita exigência de caçador hoje em dia e... É incrível. Exatamente.